Vamos ver o que é para o arroz doce. Está bem? Ao lado. Faixa ao lado. Faixa ao lado. Vítor, queres fazer a apresentação do seu prato? Já tiraste a fotografia? Já, obrigado. Então temos. Não tem falta. Falta. Sim, 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 sim. Não. Está aqui, Silvia. Silvia. Vem aqui. Eu reuni o primeiro bombinho computado da barriga do pôr. Num falso vaca, porque ele tinha a máquina de vaca e agora. E só aqui só foi para corar. Pus azeite, pus a barriga lá dentro, pus alho e fui pôndo pinhos de limão para lhe dar o sabor original. Aqui são pinhos de pôr de alho. Porque esta receita leva a alho e o porco, como eu disse, o porco e o alho que casam muito bem. Isto é a cebola que foi só puxada no próprio gordura. E isto é a cenoura que ela foi só para ir marinada. De forma ligeiramente brinjida, com limão, paprika fumada e azeite. E a barriga lá foi cozinhada no próprio caldo de pôr e depois foi corada. Espero que gostem. Vamos a isso então. Graças. Graças. Querem sentar ali como é que preferem? Querem me apertar, mas agora eu trago...